Fala ai seus caçadores de zumbi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do 7 days to die. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar de onde nós paramos, no episódio passado. E nesse episódio... Estão ouvindo? Vocês ouviram? Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Isso na verdade provavelmente já foi a onda dos cachorros. Vou fazer uma coisa aqui. Olha lá. Estão ouvindo? Parou. Enfim. Aqui eu vou fazer um negócio. Eu vou querer pegar 4 desses, na verdade. E vou querer fazer... Umas melhorias aqui na nossa casa. Por quê? Porque essa construção que eu fiz... Agora ai... Na cidade do passado ai... Passados pelo menos. Foi para a gente conseguir... Só se cuidar dos cachorros. Eu vou fazer um machado aqui no ferro. Aqui. Peguei essa ferramenta horrível que a gente já tinha. E a gente ainda melhor aqui, caso eu queira realmente usar ela. Para alguma coisa. Que não seja... É... Farmar, né? Alguma coisa. Vamos colocar nossas madeiras de volta. E os cachorros já faleceram, né? Beleza. Vamos dar uma procurada aqui. Não tem a menor necessidade de subir para o cachorro, tá? Eles não dropam nada. Nada de ult, pelo menos. Só se você estiver desesperado para alguma coisa. Alguma coisa... Que não é útil. Vamos dar um upgrade nisso aqui. Vocês podem ver que eles já estão machucados. Nesses petos aqui, né? Por quê? Porque alguém... Alguém deu uma... Olha o cachorro pendurado ai nos petos ai. Puxou ele. Ah, os cachorros do... O Zeven D2Die, ele saiu no... O Zeven D2Die, ele saiu para o... Para o... Para o... Para o... Para os consoles, né? Xbox, Playstation, se não me engano. E... Os cachorros no... 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 No console, né? Eles são bem mais lentos. A gente pode dar uma machadada nele aqui, né? Etc. Ele vai dropar alguma coisa... Fiz essa faquinha aqui. Eu tinha falado. Muita galera tá ficando aqui. Eles não... Eles não ficam nos Gore Blocks, né? Que os outros bichos... Ficam. Que os outros animais ficam, né? Que é aquele... Aquele corpinho no chão, né? Pra gente fazer um corpinho no chão. Eles não ficam. Ó, tem mais aqui. Aquela hunting knife que a gente tinha feito. Agora pra ver aquele ouro rápido, né? E ele dá bastante coisa, né? Claramente esse bicho não vai dar um raw meat, né? Porque ele é... Ele é... Podrinho, né? O cachorro. Se é que vocês não viram ali. Ó, se vocês não viram. Olha ele aqui, ó. Aí tá. Ó, e tem mais um aqui, ó. Tem um monte pingado pra lá e pra cá. A gente vai capaz que ache mais até se cubiar. As hordas não são brincadeira nesse jogo, não, tá? Não vem... Você pensou que ia vir o quê? Quando eu falei que era a horda de cachorro, você pensou que era... Pô, cachorro. Horda de cachorro. Não, não. Horda de cachorros, né? Cachorros. Tem bastante. E a gente tá aproximando do dia 7. Que é um dia que eu... Eu, pessoalmente... Tô com a maior vontade... De fazer vocês verem isso aqui. Pelo menos isso aqui não, né? Aquilo lá. Que a gente vai fazer. Será que tá quase pronto? Eu vou... Ah, a propósito. Eu dei uma olhada no... Mad Mode, né? Que é o criador aqui do... Do Seven Days to Die. O desenvolvedor. E... Ele resolveu... Adiar... O update dos... Dos... Dos ladrões, né? Que iam vir... Dos bandidos. Que a partir do dia 21, se não me engano... Eles iam começar a vir, né? Eu joguei esse fono. Eles iam começar a vir a partir do dia 21. Ele cancelou. Por quê? Diz ele, né? Que... O jogo... Esse... Essa função aí, né? Do... Dos... Dos ladrões, né? Que ele está fazendo. Não está em desenvolvimento, né? Ou seja, está bem cruzão. Bem cruzão. Ou seja, né? Resumindo, né? O que ele quer dizer... É que... Ele não vai fazer... Ele não vai liberar... O... Por agosto. Por volta, né? Por meados de agosto. Metade de agosto. E aqui eu vou fazer uma carninha. Vocês podem ver que ela dá... Mais dois bebidas. Instantâneo. Mais dez de funhas. Que na verdade é sempre um pouco mais. Menos cinco de hydration. Porque... Isso daqui é... Esqueci o termo. Mas é uma comida que já passou um pouquinho do ponto. Digamos assim. É tipo... Esfumaçado. Um negócio assim. Esse... 100% como é que é a tradução. O Elnos que é o que a gente quer. Ó. O Elnos aqui ó. Acabei de comer. Comi aqui na frente. Na câmera mesmo. Pra vocês verem. Que que é o Elnos. Vocês podem ver que a nossa... Nossa sede está baixando aqui, né? Que na verdade está aqui embaixo, né? Eu estou acostumado a jogar sem mod. Como eu disse, né? Eu coloquei o mod... Na série, né? Eu nunca... Nunca... Nunca joguei com mod. Então... Também estou tentando me acostumar aí. Vocês podem ver que eu perdi bastante sede, né? Mas a gente tem... Tem esses... Glass... Ah... Bottle of Water... Bottle of Water aqui, né? Vou tomar isso aqui. Ahn... Não vou tomar 100%, né? Não precisa. Vocês podem ver que eu ganhei o Elnos aqui, né? O Elnos é isso aqui. E a nossa vida e a estamina que vocês podem ver que foi pra 102 aí, né? Esse é o Elnos, né? O Elnos ele faz com que a gente ganhe um bônus de vida aí, né? A vida total mais a quantidade X que você vai ganhar. Ao longo do tempo, né? E é isso aí. Bom, aqui a gente vai adicionar mais um pouquinho. Mais umas plantinhas dessas aqui. Por quê? Porque a plantaçãozinha aqui ao lado, né? Já está quase pronta, né? Já está quase no último estágio. Eu queria mostrar um negócio aqui. Bem na hora que começou o... Aqui, ó. Opa! Spawnou alguma coisa ali. Vocês podem ver aqui, ó. É... AI Director, né? Isso daqui é... Ele spawnou uma entidade, né? Que é uma entidade, né? Sou eu, sou o boneco, uma entidade. Zombie Dog, né? E... New Wave. Rumming Horde Spawn Night. Isso daqui é uma... É o AI Director da noite, né? Isso daqui é o Zombie Dog, né? Que é um cachorro. E ele está sendo removido. Por quê? Porque provavelmente ele foi morto. Todos os mobs spawnados. Então, o que eu quero é dar um pouquinho mais aqui em cima. Tá? Spawnou um monte de coisa ali. Deixa eu ver. Zombie Dog, ó. Spawnou um. Cachorro. Spawnou dois, três, quatro. Aqui, ó. Spawnaram... Aqui, ó. Cinco. Spawnaram cinco cachorros. Cachorros, né? Cachorro. Vamos ver. E eu deveria... Deveria estar marcando aqui... O... O... A direção, né? Que eles vão. Aqui, ó. Isso daqui que eu queria. Spawning Wandering Horde. Moving Towards Player. Opa. Vocês podem pausar o vídeo lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se consigo fazer mais uma vez. Aqui. Towards Player. Entidade. Player Local, que sou eu. Name of Guardian. Ou seja, vocês podem... Volta pra cá. Volta pra cá. Vocês podem correr. O quanto vocês quiserem. Não vai adiantar. A horda vai spawnar e vai ir direto pra vocês. Vamos na sua posição. Vocês podem ver que eu estou na posição aqui, ó. Olha ali em cima. Então lá vai. 1. 1. 49. 3583. Os cachorros vão spawnar aonde eu estou. E tem um update, né? O que é o update? Ele atualiza a informação. Eu estou aqui. O cachorro spawna ali, naquela árvore lá. Ele vai spawnar com a minha última direção, que foi aqui. Mas eu posso correr. Ele vai spawnar mais cachorros. Ou seja, não vai adiantar nada. Porque ele vai atualizando e a horda vai junto atrás. Vai junto atrás. A horda vai seguindo. Ou seja, não vai adiantar nada você correr. Por quê? Porque eles vão saber onde você vai estar. Então não corra. É mais fácil fazer isso que a gente fez agora. Beleza? Beleza. Agora aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero já me preparar. Para a nossa horda. Que vai vir. Que está chegando já. No dia 7. Então a gente vai fazer. Eu geralmente. Me preparo no dia 6, na verdade. Que dá tempo de fazer isso. Mas eu vou fazer um pouco antes. Aí a gente pode fazer mais alguma coisa. Talvez. Amanhã. Se der tudo certo. Claramente. Mas aí vocês podem ver que os cachorros. Não são muito problema. Ponto. Não são muito problema. Ponto. Porque nós estamos na nossa casa. E a nossa casa ajudou bastante. E na verdade. Nem precisava ter tantos espetos daqueles ali. Sinceramente. Por quê? Porque eu redirecionei esses espetos aí. Para serem empacados. Os cachorros. Os cachorros. Eles são bem fracos. Então. Eles são extremamente fortes. De ataque. Mas eles são extremamente fracos de vida. Mas lembrando. Que a cada sete dias. Vai spawnar uma horda de 10. A cada cinco. Outra horda de cachorro. E a cada três. Um supply drop. E. Por que eu te falei isso? Porque na onda 5 primeira. Vieram quatro cachorros. Na onda 10. Do dia 10. Vieram cinco. É. Vieram cinco. Na onda 10. Provavelmente virão cinco. Se virão seis para sete. Ou mais. Não sei. Entendeu? Ou seja. O que eu quero dizer. As ondas vão progressivamente. Ficando mais difíceis. Assim como as ondas dos zumbis. As ondas dos zumbis principalmente. Beleza, porque que eu to cortando água? Bom, eu to querendo fazer bastante desses espetos. Por que desses espetos? Porque esses espetos aqui, como eu já disse, eles são muito fortes. Mas se você colocar eles de espetição de madeira, são uma porcaria. Se você for colocar esses espetos de madeira assim, só por colocar, melhor você nem colocar. Vai ajudar o que? 1%. Ah, mas toda ajuda é boa. Sim, realmente, toda ajuda é boa, mas... Ou você ajuda ou você não ajuda, né? Você vai dar uma ajuda na minha boca? Conseguiu o track pra ajudar sem minha boca? Acho que não, né? Então, se você tá dando uma ajuda, você vai querer que a pessoa te ajude mesmo, de começo ao fim, não é? Então, esses espetos aqui que a gente tá fazendo, a gente vai dar um upgrade neles até o último estágio, que seria primeiro madeira, depois você coloca outra camada de madeira e mais três... Caramba! E mais três camadas de metal nessas pernas. Aí, a propósito, eu dei mais famadinha, digamos assim, de noite, né? Na criação de ferramentas, não é bom, sim, não. Pode ver que eu nem ouvi esse zumbi aqui também, porque claramente, né? Eu também tava falando, mas eles não fazem barulho mesmo, né? Replantando essas árvores aqui. Aí, eu tava mineirando de noite, né? E eu ganhei 25, ou seja, eu já ganhei 20, que era um requisito, e eu coloquei um minor 69, né? Que dá mais boss, 40 damage, e stamina degradation, né? Ou seja, eu posso... posso balançar, né? Mais vezes desse jeito. Vai atirar no mínimo de stamina, e vai fazer mais dano. Podem ver que eu tô quebrando essas pedras aqui, muito rápido agora, né? Vamos terminar de pegar essa pedra aqui. Por quê? Porque ela dá bastante ferro. E é exatamente o que a gente precisa. Ferro, madeira. Madeira e ferro. Eu também tava cortando as árvores, senão eu tava fazendo isso aqui que eu faço, né? Geralmente eu fico de olho. Mas também não vou fazer muito, porque senão vocês também vão ficar papando tontos, né? Quero aí. Vou usar um Birdnest aqui. Apenas. Tem CPQ que eu cliquei com o mouse, eu poderia apertar o R, se desiste. Mas sabe como é que é, né? Nem sempre tudo na vida pode ser fácil, porque você não se acostuma com fácil, quando acontece o difícil, você chora, que tá acontecendo difícil. Então se acostume com o difícil, e quando vier o fácil, você chora. Porque o fácil todo mundo faz. O difícil quase ninguém faz. Ó. Dicas de vida aí, hein? Momento de reflexão. Ah, e quando vocês forem cortar as árvores, é meio óbvio, né? Ah, eu disse pra vocês também no episódio passado, ou retrasado, não lembro direito, que essas árvores aqui, que estão com 500 já pré-spawnadas do jogo, elas não crescem mais. Na verdade elas crescem sim. Entretanto elas demoram mais. Então, é melhor você cortar ela, e planta. Você tem duas sementes, ou seja, para cada árvore que você corta, ela deixa você replantar duas, né? Por exemplo, esse pequenininho aqui, eu vou cortar porque, eu quero, né? Mas eles quase nunca, pra, nunca, né? A semente da, da, da árvore. Então, vamos pegar isso aqui. Vou retratar mais um pouquinho, que eu acho que já tá, talvez seja o suficiente. Porém, eu vou querer dar uma espamada, olha, não peguei a semente dessa aí, incrível. Depois eu vou querer dar uma espamada, construction, construction não, tools meeting, porque nossas ferramentas estão precisando serem, estão necessitando ser melhoras, serem melhores, né? Nossa, tem uma enrolada aqui. Beleza, o que a gente vai fazer? Isso aqui é a nossa ferramenta de upgrade. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aos poucos nisso, tá? Porque, como eu disse, tem a menor necessidade agora, né? Nesse, nesse segundo de fazer isso. Mas eu vou quebrar isso daqui. Quebrando isso aqui, a gente claramente, é capaz, né? Que a gente vai ganhar, é, mining tools nisso aqui. Vamos ver. Ali não. É, ganhamos sim, mining tools nisso aqui. Beleza, vamos pegar os espetos daqui, e, vamos usar o picares no chão. Esse aqui é o estágio 1 do espeto, né? Que é a madeira pro normal. Atualiza ele, né? Dá uma melhoria. Melhoria de tier 1. Ele fica com uma camadinha a mais de madeira. Primeira camada de metal. Segunda. Terceira. E última. Tá? Terceira e última. Opa! Vocês vão se quebrar nisso aqui. Não adianta. Não adianta. O bicho vai te pegar. Não adianta que você vai melhorar isso aqui. Você vai levar dano aqui. Tá aí. Tô levando dano aqui não sei por que. Aí. Devei mais um. É isso aqui que é o problema desses espetos, né? Diffica você ficar perto deles. Não só esses aqui. Mas esse aqui principalmente. E esse aqui é pior ainda, esses espetos aqui. Porque eles causam dano de sangramento. De bleeding. Ou seja, você precisa usar o bandage. É o bandage que você curar, né? Então a gente vai fazer isso aqui, né? Vamos dar uma melhoradinha aqui na nossa casa. Como eu disse novamente. Pra que que eu tô fazendo isso? Onda 7. A onda 7 a gente não vai proibir. Aí acabei de fazer pra lá. Mas também não era pra colocar isso aqui. Tirar isso daqui só de nervoso mesmo. Como eu disse a onda 7. Ah, esse bandage normal pra esse aqui. Ele é um first aid, né? Esse aqui. Ele cura o bleeding. E ainda adiciona um efeito de first aid que vai ao tempo, né? Que é isso aqui. Que dá 1 de vida por 1 segundo. Ou seja, 7 de vida. Vocês podem ver o total com a contagem de segundos. Não precisa ser nenhum gênero de matemática, né? Só fazer uma continha aí. Que dá tudo certo. Enfim. A gente não vai conseguir segurar a onda 7 com esses espetos apenas. Esses espetos iniciais aqui. Esses aqui. Eles são, como eu disse, né? Eles são bem fortes. Mas. Vocês vão ver. Não vem poucos de vir na onda 7 não, tá? Galera. Não vai achando. Ah, vai vir uns 2 zubizinhos. É. Não vai vir uns 2 zubizinhos nem a pau. Só porque você quer que vai vir uns 2 zubizinhos só. Vai vir uns 14, 15. Sem brincadeira. E como é de noite, eles vão vir correndo ainda. Ou seja, né? Estejam totalmente preparados. Neste momento aqui eu estou vendo se a gente consegue achar alguma pedra. Mas deixa quieto. Não vou correr atrás disso daí não. A gente tem mais um dia aí. Portanto. 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 A gente vai terminar aqui. Onde é que eu estou? Isso aqui é um pontinho. É. Minha visão está muito boa hoje. Vamos até aqui. Eu nem lembro qual é o caso que a gente parou. Mas eu sei que é nessa fila dessas casas aqui. A gente já olhou a primeira e a segunda casa aqui. E lembro. Sem problemas. Então. Vamos continuar. É. O caminho aí, né? Isso aqui é aquela casinha. Ah. E tem mais uma coisa aqui. Que acho que eu nem fiz. Aqui, ó. Esses pneus aqui no chão. Quando você destrói eles, eles têm uma chance de dropar os pedaços da minibike, né? Que a minibike a gente usa, obviamente, para fazer o quê? O quê? Não. Não é isso. Sim. Isso. Uma minibike. É, obviamente, né? E... Vamos ver aqui. O cara... O cara está precisando de... Está precisando de sede? Não, né? Ele está com sede, né? Lembra que a gente coletou os... Os... Negocinhos ali. A gente já tinha ido, afinal? Não. Não, não tinha. Eu geralmente quebro a porta. Ou... Esse tipo de porta eu não quebrei. É, mas eu não quebrei não. Ah, eu definitivamente teria pegado isso daqui. É, o ovo não adicionamente, né? Mas eu teria quebrado aquela porta. Ou o vidro, né? Eu geralmente faço. A gente deixa um rastro onde eu passo. Obviamente a gente deixa um rastro onde a gente passa, né? Mas... Por exemplo, né? Um sinal, né? Ah, eu já passei para aquela casa porque eu quebrei a porta. Se eu passo aqui, eu já passei nessa casa. Por quê? Porque eu quebrei a janela. Obviamente, né? Por algum lugar você tem que entrar, então. Então é isso aí. E eu já tinha passado por aqui. Já tinha sim. Olha como eu acabei de... Eu estou falando aqui. Olha do lado aqui, ó. Enfim. Bom, não fiquei... Luteando aquela casa porque a gente não só lutear, né? A gente já luteou. Tem um buracão ali. Eu já sei que eu já passei nessa casa. Tem um buracão ali. Então... Acredito. É que a gente já tinha acabado tudo, né? A gente estava lá na última parte, não é? Acho que era. Ah, não. A gente tinha parado aqui. Ah, é. A gente tinha parado aqui, ó. Começou a ficar de noite e a gente voltou daqui. Tá certo. Então vamos ver o que a gente encontra nessa casa. Peguei a TV. Adoro quando eu dou um misclick, né? Mentira. Eu odeio. Minha calça melhor. Então vou pegar. Dá scrap na TV. Pra ganhar um pouquinho de metal. De ferro, né? Que é bom. Isso aqui não é bom. E eu cliquei no repair, né? Não tem problema. A gente pega scrap e ganha tudo de volta. Não vou quebrar aquilo. Por quê? Porque eu vou dar a volta. Bom, então vou ter que quebrar do qualquer jeito. Só pra fazer isso. E, se não me engano, tem uma escada ali do lado. Esse tipo de padrão. Olha lá. Esse tipo de padrão de casa. Geralmente tem uma escadinha ali atrás. Ah, café legal. Eu vou pegar os jogos do pico. Só até formar os primeiros 15. Já que dei aqui. Só até formar os primeiros 15. E daí eu vou parar. O LED eu vou jogar no chão. Por que que eu vou jogar o LED no chão? Porque o LED... Assim que eu encontrar uma mina lá embaixo da terra. Vou ter... LED. Vou ter chumbo saindo pelas minhas... Os buracos da minha orelha. Então... Não vou ter que sair nunca. Dress. Legal. Peguei ali. Eu olhei isso aqui. Ahn... Basta a gente... Vamos comer. E isso aqui eu vou deixar ai né. Deathcrap. Minibike for damage. Ahn... Meu deus galera. Ai meu deus do céu. Olha o que a gente encontrou. Meu deus. Eu vou ler isso aqui logo. Meu deus galera. Vocês estão dando muita sorte nessa série. Olha. Olha isso. Eu estou encontrando os melhores itens. Crossbow. Hunting knife. Range. O que mais? A minibike né. Obviamente. Os pedaços da armadura. A SMG. Nossa galera. Vocês estão dando muita sorte nessa série. Olha isso. Aí. Vocês estão trazendo muita sorte pra gente nessa série. Excelente. 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 Beleza. Por que que eu estou nessa hype toda aqui? Por causa da... 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 Daquele... Daquela esquemática que tem... Stack né. Por que? Minibike for damage. Né. Minibike para... Ai caramba. Não pega aqui. Opa. Opa. Como eu disse. Esses peixes estão se arrastando. Esquivados. Eles tem chance de te dar tempo. Quebra-perna. Que é o que o caso aconteceu com a gente agora. E eu estou com um recorde de vida. E eu não tenho nada para me ajudar aqui no momento. Scrap nisso. 10 minibros. Ótimo. A gente vai encontrar alguma coisa aqui. Opa. De referência aqui nessa mochila. Aqui exatamente o que eu queria. Barba de club. Não quero. Isso aqui eu vou pegar. E... Isso aí eu vou deixar aí. Porque eu não sei se eu estou procurando ou não. Beleza. Agora eu vou pegar isso aqui. Restless. Splint. Um bom exemplo. De eu falar. O que a gente já acontece. É acontecer. Realmente. O que eu quero dizer com isso. Se o bichinho pode ter a chance de quebrar a sua perna. Olha aí. O que aconteceu. Isso não melhora, tá? Digamos assim. Isso não resolve o problema. Minha perna continua quebrada ainda. Porém, né. Porém. O meu boneco começa a andar mais... Ele começa a andar rápido, né. Ele recupera a velocidade. Mas não é mais uma quebrada. E... Se você cair. Ou, né. Levar um ataque. E a sua perna bugar de novo. Você está frito. Por que você está frito? Você está muito frito. Você não está frito normal. Você está frito. Você está muito frito. Por que? Porque ele vai quebrar a sua perna aí. Não só... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai quebrar a sua perna. Não só... Deixar... Ela... Bugada, né. Mas ele vai quebrar ela. Ou seja, a sua velocidade vai diminuir em cinquenta por cento. Se não me engano. E seu boneco. Até uma velhinha com um andador vai passar de você. E rindo da tua cara ainda. Vou coletar o que tem nesses carros aqui. Óleo. Legal. Sempre peguem o óleo. Pelo amor de Deus. Sempre peguem o óleo. Por que? Porque ele é o único item que você não encontra... Você não encontra não. Que você faz... É... Repair. É... O único item que você... Não consegue fazer. Você só encontra que é o óleo. E claramente né. Você pode desfazer os carros aqui e pegar né. O óleo dos carros né. Mas como eu disse. É... Finito. É uma coisa que acaba né. Não sei se eu falei também né. Mas eu peguei um pouco do Weapons Winding. Tanto que meu atador é igual de 5. Dando... 2380 de output né. Então tá bom. E a gente acabou de pegar um level ali. Quase que eu nem lembro. Ah. Escagou. Isso aqui você usa pra fazer minas. Mas eu não recomendo. Por que não? Por que você não vai colocar uma mina perto da sua base? Ah. Vou sim. Será mesmo? Vai explodir tudo? É né. Exatamente. Pensou duas vezes né. Esse... É o jeito. Coletem. Pelo amor de Deus. Esses galões. Esses galões de... De... Gasolina. Se não o zumbizinho vai chegar. Todo bobão. É... Vai dar um tapão nisso aí. Vai explodir. O lugar inteiro. Sim. Não o spot do lugar inteiro né. Oh. Mas ele vai... Um belo de um buraco. Seja onde ele estiver. Deixa eu colocar isso aqui. Eu acho que eu peguei. Caramba. Tá. Agora vai ficar aí. Dá pra... Dar uma... Glitch. Glitchzinho na perna. Tá. E aqui eu vou fazer o seguinte galera. Já como a gente conseguiu encontrar. Finalmente aí. Finalmente não né. Nossa. No meu primeiro jogo. Eu fui encontrar o... O... A moto. Vixe. Depois do dia 20... Carambolas. Eu fui encontrar. Vou pegar as coisinhas aqui. E... É isso aí galera. Esse vídeo então fica por aqui. Espero que vocês estejam adorando a série. Ainda mais agora. Estou adorando 100% essa série. Vocês estão dando muita sorte. Para nós aí né. Para a nossa série. Encontrando todos os livros úteis. Logo no começo. Né. E... Essa série vai muito bem. Espero que vocês estejam gostando dela. Não se esqueçam de deixar um curtir aí. Comentar. Se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Para ver se eles vão gostar também da série aí. Beleza. É isso aí então. Valeus. Falou. Um abraço. E fui. Até o próximo vídeo. Tchau.